Que tranquilo, acabei de descobrir que o carro não tá com cinto bom A bunda primeiro Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal Como vocês viram no vídeo do Thiago Romano, aqui no Drift Meet Thiagão, esse é o Bortoto Tamo junto Que me pegou Um 350Z Isso aí Mano, como que eu explico isso? Eu tenho vários 350Z, mas esse aqui tem um toque especial Explique pra galera, por favor, você sabe Imagina assim, até onde eu me lembro O 2JZ, que ele colocou o motor 2JZ Pera aí Você colocou o motor 2JZ do Supra, certo? Isso, isso O dele de fábrica é 310, se eu não me engano É, mais ou menos 310 cavalos Vamos arredondar a 310 aí pra ficar fácil 310 cavalos aí do 2JZ original Aí a galera mexe, né? Porque o motor é bom pra se mexer Aí a galera chega a 500, 600 cavalos, né? Geralmente Aí quando um cara é muito retardado no bom sentido Quanto que ele chega no motor 2JZ? 808 cavalos Esse eu gostei Top Puta que me pariu Pode colocar até a imagem aí, ó A gente passou Ele no dinamômetro Explodiu dois pneus Ele tava com o pneu Pneuzinho Radial A gente passou com o pneu radial Aí ele explodiu Aí todo mundo Aí eu postei a foto do pneu estourado Vocês podem até colocar aí Até me assustei É, tá parecido pra eles Tá parecendo, legal Aí a galera Ah, que o pneu é ruim Que não sei o que e tal Eu coloquei um Achilles 123S Que é um pneu semi-sleak Um pneu de pista Já aguenta Já aguenta Explodiu de novo Mentira Eu não postei nada É, eu não postei nada Mas explodiu outro Esse pneu top Porque o cara do gírio falou Mano, foi um pneu top Tá, beleza Deve ser o pneu, né Mas aí marcou 808 cavalos E a gente colocou O pneu Estourou Outro pneu de novo Estourou dois pneus Então não é o pneu Sabe o que eu acho engraçado Tipo Você tem Se não dá pra você falar Eles não vão conseguir entender tanto Mas o meu Jetta 240 cavalos Eu acelero Já me assusta Eita porra Não, mas a gente Eu quero diminuir Um pouco Porque também Tá muito no limite Assim de Meu, pode acontecer Uma quebra Então no Drift Não precisa tanto Então eu quero Meio que diminuir Um pouquinho mesmo Pra ter uma porcentagem Assim Suave Pra andar de boa Trabalhar com mais segurança Isso Também não gastar Trabalhar com segurança Um jogo de pneu A cada duas voltas Exatamente Aqui ó A pilha está aqui Já gastamos Olha a pilha Olha a pilha Quatro pneus Olha lá Isso daí ó Durou duas Três voltas No máximo Porque o carro Tá muito forte E ainda que isso É uma pista curta Eu não estou colocando Terceira Porque você coloca Terceira Só de segunda Você engata Terceira Meu, aí Aí corre mesmo Teve um momento Da pista Que eu coloquei Nossa, eu já ouvi O pneu estalando Tá, tá, tá Falei, nossa Melhor só de segundinha De boa O Thiago tem Um Subaru WRX Com 350 mais ou menos Cavalos Esse monstro aí Mais dois 350Z Né? Uma réplica Do Toca Drift Uma réplica Do Toca Drift Porra chão Porra chão Porra chão Porra chão Porra chão Porra chão A gente tem outro Igual a esse daqui Com motor original Biturbo E segunda-feira Agora vou montar Um de rua Então são 400Z Meu pai do céu 400Z E mais uma cacetada De carro Que pra você saber Tá vendo esse Instagram Que tá aparecendo Tem lá E lá na descrição Primeiro link na descrição Tem o canal dele também Onde você mostra tudo Né? Todos os carros A gente mostra tudo Todos os carros A gente tá sempre mostrando Os projetos Vou começar a fazer mais vídeos Assim Contando mesmo Um pouco da vida Tudo Dos projetos Tudo que a gente tem Pra fazer E é só seguir lá galera Vai ter muito Muito conteúdo pra vocês Na moral Não existe nenhum 330Z Com motor original 300Z 300 cavalos Merece Vai lá Que você não vai se arrepender O cara é parceiro Do canal Tem um conteúdo Muito exclusivo Vai lá Dá uma passadinha Aí você vai entender O que eu tô falando Porque é outro patamar É da hora E agora E aí Vamos andar Chega de papo Né galera É hora de ver Se o coração aguenta Eu acho que vocês querem ver Ação Ação Vamos levar esse menino Na o rolê De 800 cavalos Bora Bora Vai Bora Vamos lá É o carro mais forte Que eu já andei Bora lá Vamos É o carro mais forte Que eu já andei Galera Estão tão preparando As gopros ali Olha Olha como é que tá preso O capô do carro Olha Eu mostrei no vídeo Do LiftMeet É um fiozinho Que a gente achou ali E a gente prendeu Ai que tranquilo Acabei de descobrir Que o carro Não tá com cinto bom Um tetraplético Num carro jeito Sem cavalos De roda Sem cinto Se eu não morrer Não, mas me mata Olha o SI lá atrás Canta aquela musiquinha Pra cabeça Arroba Joelho Pé Joelho Pé Entrou Entrou Não entrou Não Não Colocadora oficial De capacete em tetra É verdade Até eu já andei Com esse capacete Moleque Eu não tenho onde me segurar O cinto tá solto Agora é só rezar E aí Bora, bora Vamos lá Espera aí Tira o braço 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 A CIDADE NO BRASIL 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 assim foi meio estranho. Só faltou ele. Ai, pai, para. Editor, corta isso. Eu sou editor, eu não vou cortar. De coração, mano. Mano, eu agradeço. Não é o primeiro, mas... Tamo junto. A primeira não deu, né? O pneu estourou. É verdade, a gente teve uma experiência aí, a primeira não deu. Era um 2J também, né? 2J. Inclusive, vai sair também aí logo mais, vocês vão ver. Acho que semana que vem tá aí, carro novo. Não foi a primeira, mas a segunda a gente acertou. E acertamos com estilo, hein, mano. É, foi da hora. Sabe o que eu tô com vontade agora? De editar o vídeo logo. Só pra ver, porque teve uma que o Barba filmou o récord. Na hora que você jogou, mano, você jogou tudo e eu olhei pro barba e falei, caralho, Barba ali, voltou. Cara, é engraçado que você tá aqui assim, ó. Aí você vê, tem a visão aqui, você tem a visão aqui, é muito doido. É muito doido, porque o carro tá na mão, né? É, o kit é foda, o carro tá na mão. Da hora. Eu falei no início, repita agora no final. Vale a pena ir no canal do cara, deixa o like, se inscreve, porque o cara tem conteúdo foda. Valeu, valeu, valeu. Ti, tamo junto. Valeu, valeu, mano. Tamo junto, galera. Obrigado, valeu. Já se inscreve aí, compartilha com a galera. Isso aí. Tamo junto. Beijo do Tetra, até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Tem que ser chavoso pra representar bebê Brasil.